Fala aí meus amigos do YouTube, de volta com mais um vídeo de gameplay e de volta com Battlefield 4. Eu não iria nem gravar essa gameplay, pra ser sincero pra vocês, até porque eu nem melhorei da gripe, nariz entupido e tudo mais, minha voz tá até estranha pra caramba. E também porque depois da última atualização que teve no jogo, pelo menos pra mim, ficou praticamente injogável, muito lag e eu que já não jogo bem, então isso aí acaba aqui desanimando. Aí eu comprei o Forza 6, quem acompanha o canal até percebeu que eu andei publicando alguns vídeos de gameplay do mesmo. E aí eu pude deixar o BF4 um pouco de lado e foquei um pouco mais no Forza. Mas depois que eu vi que a DICE publicou algumas informações a respeito da próxima DLC do jogo, que é a DLC da comunidade. É uma DLC onde tem um mapa feito em parceria da DICE com a comunidade, através de canais de feedbacks, através de fóruns, de discussões e de enquetes. Em que o pessoal, a comunidade que joga BF, pôde votar, pôde votar não, ela pôde opinar, pôde dar sugestões a respeito desse mapa. E então a DICE colheu essas informações e criou um mapa, esse mapa aí que inclusive até o nome foi escolhido através de votação. A DICE também deixou pro pessoal, né, a comunidade escolher entre três nomes. E o nome escolhido foi, eu já até adianto pra vocês, foi o Operations Root Break. Foi um nome, eu achei que o nome escolhido foi de muito bom gosto, ficou legal o nome. E já aproveitando, já vou passar pra vocês também o nome da DLC. A DLC, ela se chamará Community Operations, né, como o nome já sugere, vai ser um DLC da comunidade. Não tem data de lançamento, a DICE apenas forneceu essas informações, atiçou o pessoal, mas não falou nada com respeito à data. Mas acredito eu que até o final do ano eles liberem aí essa DLC. E o melhor, será uma DLC gratuita, né, isso aí é o melhor de tudo. Mas, o melhor não, que o melhor está por vir, pelo menos pra mim. A notícia melhor que tem diz respeito aos servidores. Enfim, a DICE resolveu escutar os brasileiros e alegou que está trabalhando em servidores destinados aqui ao Brasil. Então, creio eu que vai melhorar e muito, principalmente o ping, a diferença com relação aos gringos, os lags e muito mais. Mas, eu, sei lá, estou até mais ansioso por esses servidores aí do que até a DLC. Porque não adianta nada vir essa DLC e continuar esse lag escroto, né, e essa diferença que nós temos com relação aos gringos. Eu diria até, eu até, é, já comentei com alguns amigos meus, meus do clã, que o brasileiro, porra, mano, não acredito, sou muito ruim de pistola, que o brasileiro é um, é guerreiro. Os caras, mesmo com a diferença que tem com relação aos gringos, os caras com a puta internet ferrada, muitos aqui jogando com 2 megas a DSL e ainda assim conseguem dar trabalho. Então, se eles tirarem essa diferença através dos servidores, não vai ter pra ninguém. Os brasileiros vão lá e vão representar disso, eu tenho certeza. Só não contem comigo porque, repito, eu sou ruim pra caramba. E já aproveitando aqui, é, esse vídeo, né, de gameplay, é, fiquem até o final, né, depois que eu acabar de, de tecer esses comentários, fiquem aí até o final, assistam o vídeo até o final. Porque tem um, um, um trailer, um pequeno trailer que a DICE também publicou lá no, no, no Battlelog e eu vou emendar com essa, com essa gameplay aqui. Então, quem tem interesse em, já ver como vai ficar, né, o mapa, já tem uma prévia de como ficará esse mapa aí da comunidade. Então, não, é, não fechem o vídeo aí, assistam até o final. E aproveito também essa, essa gameplay pra fazer um convite pra vocês. Ou hoje, amanhã, vai ter uma gameplay também do BF, só que vai ser uma gameplay inédita, até porque, será uma gameplay em que vai jogar, né, no mesmo, vai tá, Eu vou tá gravando ali o grupo de conversa de, do pessoal do clã, né, o clã que eu participo, que são os AVBR. Né, vai ser uma coisa inédita, até porque faz pouco tempo que eu descobri aí como que se grava através do Skype, o pessoal aí no grupo. Então, vai ser uma coisa super bacana, já tem bastante gente aí pra, que se comprometeu a participar, acho que umas 12 pessoas. Mas, em princípio, ali, sempre, é, sempre acaba surgindo alguns imprevistos, né, até porque muita gente aí trabalha durante a semana e tem só o final de semana pra resolver vários problemas, vários assuntos pessoais. Então, é, o pessoal lá já se comprometer em participar. Mas, se tiver umas 4 pessoas ali no máximo, aí já dá pra fazer uma zoeira, já dá pra, pra tocar o fosso. Então, quem acompanha o canal aí, fiquem aí ligados. Eu marquei, em princípio, pra amanhã, essa gameplay. Né, então, de amanhã até domingo, creio eu que, essa gameplay já vai estar no canal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra me comentar com vocês, né, já aproveitando o vídeo. Até porque vai ficar um vídeo curtinho até. Ah, é, com relação ao Forza, né, fugir um pouco do assunto do BF. O Forza aí, é, pra quem acompanha o canal, viu que eu publiquei um vídeo hoje a respeito, é, de uma gameplay com a Lotus. E, até recebi alguns comentários, uns comentários de, de grande valia. E, nossa, deu tempo do cara virar e me matar ainda. Até porque eu não sou, não sou uma pessoa orgulhosa. Não é porque eu tenho um canal, e um canal pequeno, né, pra se tornar um canal mediano. Ainda tem que, ainda falta muito, tem que comer muito arroz com feijão ainda. Então, teve uma pessoa lá que eu esqueci o nome, ele fez alguns comentários lá, comentários grandes até. Mas de informações importantes, né, até porque eu não sei jogar também o Forza. O Forza que é um simulador, tem muita coisa ali, muito macete. E, essa pessoa, ela publicou informações importantes. E que, se eu colocar em prática, vai fazer uma diferença enorme. Então, eu agradeço essa pessoa, aproveita o vídeo aqui. É, se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai saber que é ele, é claro. E, é isso. É, não sei de muita coisa. Não é porque, repito, porque eu tenho um canal, porque eu tenho a obrigação de saber de tudo. Não. Muitos vídeos aí, eu coloco aí com algumas informações. Às vezes, até, acabo aqui me confundindo e passando informação errada. Eu peço desculpa. E, mas tem muita gente que compreende. Vai lá, responde nos comentários, me corrige. E eu, de boa, né, até agradeço. E é isso aí, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. E, repito, fiquem aí. Porque, logo em seguida, eu vou emendar aí com o trailer desse novo mapa dessa nova DLC. Um grande abraço a todos. E até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!